É, torcedor do Palmeiras, André Hernandes escutou uma conversa ali da comissão de Abel que pode mudar totalmente os próximos jogos do Palmeiras, tá? Vou trazer aqui pra vocês. Também tem o presidente do São Lourenço falando sobre o Palmeiras. Ficaram curiosos pra saber o que ele falou? Então não vai embora desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação e deixa eu indicar rapidinho pra vocês aqui, gente, a mais ágil. Empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então você aí que tem direito ao FGTS e quer antecipar essa grana, chama lá o pessoal da mais ágil, gente. Lembrando que eles trocaram o número de telefone, então tá atualizado aqui embaixo na descrição, vocês que já falaram com eles ali em outros momentos, só atualizaram o número de telefone deles aí, belezinha? Lembrando que vocês concorrem a uma camisa oficial do Verdão ainda, antecipando o seu FGTS lá na mais ágil. Eu vou deixar o contato, o novo contato, aqui embaixo na descrição e tá passando aqui na tela também, belezinha? Vamos começar cutucando o rival? Na verdade, o rival que empatou ontem o jogo da Sul-Americana. Gente, que jogo horroroso, que jogo horroroso. O Corinthians conseguiu a proeza de empatar aquele jogo que estava a ganho. Mas enfim, vocês não sabem da maior, tá? Palmeiras pode ter mais vitórias que o Corinthians tem de jogo na Libertadores. O Palmeiras tem 132 vitórias na história da Libertadores. Se o Palmeiras vencer mais seis jogos nesse ano, ele alcança a marca, porque o Corinthians tem 138 jogos no torneio. O Corinthians não tá disputando a Libertadores esse ano. Então, se o Palmeiras fizer seis vitórias, que acredito que vai acontecer aí nessa Libertadores, o Palmeiras vai ter a mesma quantidade de vitórias que o Corinthians tem em jogos, gente. Palmeiras se tornou referência quando se fala em Libertadores, né? Já o Corinthians, a gente usa aquela frase que, pelo jeito, nunca vai ter um final. Porque Libertadores não é pra gambar. Deixa aí a sua risada pro rival. E por falar em Libertadores, vocês viram que o presidente, inclusive informação exclusiva do nosso palestra, o presidente do São Lourenço falou do Palmeiras, ele disse assim, Palmeiras é a rival mais difícil da Libertadores. Gente, quando nós estávamos assistindo o sorteio da Libertadores, a gente falou, nossa, a chave do Palmeiras é uma chave difícil, né? Esse ano está um pouco mais complicado e tudo mais, ali com o São Lourenço, com o dependente Del Valle. E vocês imaginam os rivais, os rivais, né? Os rivais da Libertadores aí, vendo o Palmeiras na chave deles, né? Com tantas conquistas de Libertadores, principalmente nos últimos anos, que o Palmeiras vem se tornando muito cascudo em Libertadores. Então, para o rival, é muito mais difícil ter o Palmeiras do que a gente imaginar hoje qualquer outro rival na chave do Palmeiras, se é que vocês me entenderam, né? Então, eles também têm essa... esse medo, né? De enfrentar o Palmeiras, como eu falei, hoje a gente tem o nosso lugar ali, porque estamos fazendo história na Libertadores, é ano após ano, batendo recordes, né? Fora que fomos campeões dois anos seguidos, isso é para poucos. e é isso. Queria compartilhar com vocês a fala aí do presidente do São Lourenço e queria saber se vocês concordam com isso. Gente, por falar em Libertadores, o Palmeiras poupou muito jogadores aí para essa decisão. São sete titulares que foram poupados para o jogo contra o São Lourenço. Então, o Palmeiras deve ir com um time muito alternativa. Para vocês terem ideia, nem o Everton viajou, né? E eu estava pensando numa coisa aqui e queria compartilhar com vocês. Será que o Abel tem uma carta na manga? Será que o Abel vai surpreender no jogo contra o Santos? Será que o Abel está planejando alguma coisa aí contra o Santos, né? Escondendo a escalação contra o Santos? Porque ele poupou, né? Na verdade, não viajou, nem o Marcos Rocha e nem o Mike. A torcida entende que é porque serão titulares no jogo contra o Santos. Mas será que ele não está dando a entender que essa vai ser a escalação do Palmeiras, mas não vai ser a escalação do Palmeiras? Pensem. É óbvio que é um, sei lá, 5% de chance dessa teoria minha estar certa, né? Porque eu acredito que o Teimozão vai continuar com os dois laterais. Mas pode ser que aconteça. Se isso acontecer, o Abel estaria escondendo ali a sua escalação, né? Que não entraria com o Marcos Rocha e o Mike, como ele é acostumado. O que vocês acham da minha teoria? O que vocês acham? Vocês acham que o Abel vai seguir as convicções dele e vai usar a famosa dobradinha para o jogo contra o Santos? Me conte nos comentários. Eu sei que vocês querem saber sobre o que o André Hernandou ouvindo aí nos bastidores, gente. Isso mesmo, olha só. O André Hernandou, ele ouviu da comissão técnica ali do Palmeiras que Lázaro se tornará titular do Palmeiras muito em breve. E, gente, o pouquinho que eu vi o Lázaro em campo, na verdade, assim, o Lázaro foi uma contratação que eu elogiei muito aqui. Não só eu, como a torcida do Palmeiras gostou, tudo mais. É um jogador que chega para fazer a diferença. É assim que eu vejo. É um jogador que chega para buscar o seu espaço como titular. E o André Hernandou disse que ouviu da comissão que ele vai ser titular. Logo, logo, ele vai ser titular. E eu concordo mil por cento. O problema é que, para o Lázaro ser titular, ele vai ter que tirar quem? Ou o Marcos Rocha ou o Mike. Ele não vai deixar nem o Hendrick e nem o Flaco no Lopes. Nem o Flaco no banco, desculpa. Nem o Flaco Lopes no banco para colocar o Lázaro. Para mim, seria o trio ideal. Lázaro, Hendrick e o Flaco Lopes. Eu acho que seria o ideal para o Palmeiras hoje. Tirando quem? O Marcos Rocha ou o Mike. Prefiro tirar o Marcos Rocha e deixar o Mike. Mas aí, vocês podem ter a opinião de vocês também. E vocês acham, gente, que o Lázaro merece uma vaguinha de titular nesse time do Palmeiras? Eu vi ele um jogador muito ousado. Um jogador muito ousado. Eu gosto de jogador assim, ousado. Um jogador que não tem medo, que vai para cima, que pega a bola, que resolve, que dribla. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Lázaro tem realmente um espaço nesse time titular do Palmeiras? Vocês acham que o Abel vai ter a coragem de colocar o Lázaro agora nesses próximos jogos como titular? Ou vocês acham que o Abel vai esperar a saída do Hendrick para sim botar Lázaro de titular, como o André Arnão ouviu? Me conte nos comentários. Quero saber sua opinião. Eu volto à noite para o pós-jogo, gente. Hoje tem o primeiro jogo da Libertadores. Estou ansiosa, porque a Libertadores sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Eu vou trazer tudo aqui para vocês pós-jogo no canal. Então, tamo junto. Vejo vocês até mais. Avante, palestra!